Alô a todos os membros do canal AOP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a penicilina G-cristalina. Nós vamos abordar o seguinte conteúdo desse medicamento. O nome comercial, a apresentação, mecanismo de ação, a indicação e contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e também nós vamos abordar os cuidados enfermários. Além disso, nós vamos abordar também o cálculo da penicilina G-cristalina. Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não é inscrito, basta você se inscrever apertando o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dar um like. Fique até o final desse vídeo aqui para você compreender bem sobre a penicilina G-cristalina. O nome comercial da penicilina G-cristalina, como todo medicamento, apresenta nome comercial e nome genérico. No caso, vou citar para vocês aqui alguns nomes comerciais da penicilina G-cristalina. Um deles são alicilina e cristapém. Além de tudo, a penicilina G-cristalina está disponível também no mercado em associações com a penicilina G-procaína. Esses são os nomes comerciais da penicilina G-cristalina. A apresentação da penicilina G-cristalina. Esse medicamento vem na forma de frasco-ampola de 5 milhões de unidades internacional. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da penicilina G-cristalina. Esse medicamento tem uma ação bactericida, sendo que o principal mecanismo de ação da penicilina G-cristalina é inibir a síntese da parede celular bacteriana, causando assim a morte desse micro-organismo. Sendo que o efeito terapêutico desse medicamento é um bactericida principalmente contra bactérias susceptíveis e tem também um espectro ativo contra a maioria dos organismos gram-positivos, incluindo assim muitos estreptococos, como o estreptococos pneumoniae e o estreptococos também beta-hemolístico do grupo A. Além disso, a penicilina G-cristalina atua também contra estafilococos, contra cepas não produtoras de penicilinase e atua também contra alguns micro-organismos gram-positivos, como Neisseria meningitides e Neisseria gonoroiae. Além disso, contra também algumas bactérias aeróbicas e também espiroquetas. A farmacocinética da penicilina G-cristalina, esse medicamento pode ser administrado por via intramuscular e também por via intravenosa, sendo que o início da ação desse medicamento após sua administração é bastante rápido e o nível sanguíneo dele após sua administração é de 25 minutos a 30 minutos quando administrado por via intramuscular e quando administrado por via intravenosa, o início da ação dele é logo após a infusão desse medicamento. Sendo que a duração do efeito da penicilina G-cristalina, quando administrado por via intramuscular e via intravenosa, é de 4 a 6 horas, sendo que o metabolismo desse medicamento é por via hepático e sua eliminação é por via renal. Além disso, o meio a vida desse medicamento após sua administração é de 30 a 60 minutos. As indicações de postologia da penicilina G-cristalina, esse medicamento é indicado para o tratamento de várias infecções, incluindo pneumonia pneumocócica, faringite estreptocócica, sífilis e gonorreia. Além disso, é indicado também para o tratamento de infecções de estreptococcus. Além disso, esse medicamento é indicado também para o tratamento de infecções de heterococcus, para a prevenção também de febre aromática e outra indicação desse medicamento também é para meningite. Essas são as indicações de postologia da penicilina G-cristalina. As contraindicações da penicilina G-cristalina, esse medicamento é contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade prévia às penicilinas, com possibilidade de reação cruzada com a cefalosporina. Algumas formulações podem conter tartrazina e devem ser evitadas em pacientes com hipersensibilidade prévia. As reações adversas da penicilina G-cristalina. A nível dermatológico, esse paciente pode ter reche e também urticária. A nível gastrointestinal, esse paciente pode ter diarreia, desconforto epigástrico, náusea, vômito, colite, pseudomembronoma. A nível geniturinário, esse paciente pode vir apresentar nefrite intersticial. Sendo que a nível hematológico, esse paciente pode vir apresentar eusinofilia, anemia hemolítica e também leucopenia. A nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir apresentar convulsão. Outros sinais sintômicos que esse paciente pode vir apresentar são reações alérgicas, como anafilástica e doença do soro. Além disso, ele pode vir apresentar superinfecção. As interações medicamentosas da penicilina G-cristalina. Esse medicamento, quando interage com o metodexato, pode vir acontecer menor eliminação dessa droga e maior risco, assim, de toxicidade grave. E quando interage com o probenecida, pode acontecer redução da excreção renal e aumento do nível sanguíneo da penicilina. No caso da interação com tetaciclina, pode vir acontecer diminuição do efeito da penicilina G-potássio. Essas são as interações medicamentosas da penicilina G-cristalina. Os cuidados enfermários que nós devemos ter com pacientes que estão fazendo uso da penicilina G-cristalina. O primeiro cuidado de enfermagem é que a medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendado e o tratamento não deve ser interrompido, sem principalmente conhecimento do médico, ainda que esse paciente alcance a melhora. Sendo que o tratamento deverá ser mantido durante 48 horas e 72 horas, após o paciente tornar-se assintomático. O segundo cuidado de enfermagem, anteriormente ao início do tratamento, o paciente deverá informar o médico sobre qualquer medicamento que esteja usando. Assim ele vai estar contribuindo com o seu tratamento. Vamos para a nossa primeira atividade. Foram prescritas 3 milhões de unidade internacional de penicilina G-cristalina EV de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. Quantos ml devemos administrar? Primeiro as informações de frasco-ampola. As informações de frasco-ampola são que temos 5 milhões de unidade internacional, que é o soluto, e o solvente que nós vamos utilizar é 8 ml. Observe muito bem que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. E não se esqueça, para facilitar o seu cálculo, sempre use múltiplo de 10. Vejam, 2 ml, que é o poliofilizado, que está no frasco-ampola. Vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. Então, assim eu vou ter o valor de 10 ml. No terceiro momento, nós já sabemos que 5 milhões de unidade internacional está diluído em 10 ml. E assim eu vou descobrir em quantos ml 3 milhões de unidade internacional, que foi prescrito, está diluído. Utilizando a regrinha de 3, 3 milhões vezes 10 e x vezes 5 milhões. Assim, x vezes 5 milhões é igual a 3 milhões vezes 10. Vou repetir o x, vou multiplicar 10 vezes 3 milhões, vou chegar a uma conclusão de 3 milhões. Os 5 milhões eu vou passar para o denominador. 3 milhões dividido por 5 milhões dá 6. Então, 3 milhões de unidade internacional está diluído em 6 ml. Então, eu vou aspirar apenas 6 ml do frasco-ampola. Vamos para a nossa segunda atividade. Foi prescrito 1 milhão e 500 mil de unidade internacional de penicilina cristalina e V de 4 em 4 horas. Temos nas enfermarias frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. Quantos ml devemos administrar? As informações do frasco-ampola. Temos as informações que esse frasco-ampola é de 5 milhões de unidade internacional, que é o soluto. O solvente que eu vou utilizar são 8 ml de água destilada. Observe muito bem que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Então, vejam. Por que ele fica com 2 ml a mais? 2 ml, que é do poliofilizado, mais 8 ml de água destilada, que vai ser acrescentado. Então, eu tenho que 5 milhões de unidade internacional está diluído em 10 ml. E o cálculo que eu tenho que fazer para descobrir que em quantos ml 1 milhão e 500 mil está diluído? Realizando a regrinha de 3, simples, x vezes 5 milhões é igual a 1 milhão e 500 mil vezes 10. Assim, eu tenho o seguinte cálculo. x, eu mantenho no mesmo lado, é igual a 15 milhões. Por que 15 milhões? 10 vezes 1 milhão e 500. 10 vezes 1 milhão e 500 é 15 milhões. Repito, para esses 5 milhões, eu coloco no denominador. Então, 15 milhões dividido por 5 milhões, que é igual a 3. Então, 1 milhão e 500 mil está diluído em 3 ml. Eu vou aspirar apenas 3 ml do frasco-ampola para ser administrado no paciente. Vamos para a terceira atividade. Foi prescrito 100 mil unidade internacional de penicilina cristalina, EV, de 4 em 4 horas. Temos nas enfermarias, frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. Quantos ml devemos administrar? As informações de frasco-ampola. Temos na unidade, frasco-ampola de 5 milhões, que é absoluto. E o solvente que eu vou utilizar são 8 ml. Observe muito bem que o volume a ser administrado é muito pequeno. Então, nós temos que fazer uma rediluição. Veja, 2 ml, que é o poliofilizado, mais 8 ml, que eu vou acrescentar no frasco-ampola. Assim, eu tenho 10 ml. Eu sei que agora 5 milhões de unidade internacional está diluído em 10 ml. Eu vou fracionar esses 5 milhões e vou utilizar dele apenas 1 quinto do valor desses 5 milhões de unidade internacional. O valor de 1 quinto de 5 milhões de unidade internacional é 1 milhão. Então, eu tenho que descobrir em quantos ml 1 milhão está diluído. Realizando a regra de 3 simples, x é igual a 5 milhões, que é igual a 1 milhão vezes 10. Mantenho o x do mesmo lado, multiplico 10 vezes 1 milhão, que dá 10 milhões. 10 milhões eu vou dividir por 5 milhões. Assim, o valor dessa conta é igual a 2, ou seja, 2 ml. Ou seja, 1 milhão de unidade internacional está diluído em 2 ml. Continuando o mesmo processo, o mesmo cálculo, descobrimos que em 2 ml de solução, temos 1 milhão de unidade internacional de apendicilina cristalina. Assim, teremos que rediluir. Vejam, então, 1 milhão de unidade internacional equivale a 2 ml. Eu vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. Assim, aumentamos o volume da diluição para 10. Ou seja, agora, 1 milhão de unidade internacional estão diluídos em 10 ml. Onde? 1 milhão de unidade internacional, como está diluído em 10 ml, eu tenho que descobrir aqui esse valor prescrito, que são 100 mil unidade internacional, em quantos ml está diluído? Então, realizando a regra de 3, realizando todo esse cálculo, esse processo, fica assim, x vezes 1 milhão, que é igual a 100 mil vezes 10. x vezes 1 milhão dá 10 milhão de x, que é igual a 1 milhão. Por que 1 milhão? 10 vezes 100 mil é 1 milhão. Mantendo o x do mesmo lado, eu vou dividir 1 milhão por 1 milhão. Então, o valor de x é 1. Ou seja, 100 mil unidade internacional está diluído em, rediluído em 1 ml. A resposta é a seguinte, vamos utilizar apenas 1 ml da rediluição, pessoal. Você que está chegando agora no nosso canal, e você ainda não é inscrito, e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo, onde está escrito, inscreva-se. Ative o sininho também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, e dê um like. E ficamos por aqui, e até o próximo vídeo, e fique com Deus. E até o próximo vídeo.